Os dois bandidos arrombaram a porta de metal e ficaram por três minutos lá dentro, mexendo em tudo. Levaram notebook, celular, equipamentos de produção de sorvete e muitos chocolates. O prejuízo até agora gira em torno de 3.500 reais. A gente leva um susto, a gente fica meio chocado com o acontecido porque a gente não espera que aconteça conosco. Os donos das lojas não sabem dizer por quanto tempo eles passaram aqui dentro, mas imaginam que boa parte da madrugada, já que das oito lojas que existem aqui na galeria, cinco foram arrombadas pela dupla criminosa. Eles entraram pela porta mesmo, arrombando por baixo, estourando a fechadura. E aqui funciona o escritório artístico musical do cantor Canavarro. Eles entraram também pela porta, arrombando essa porta de entrada, quebraram o gesso que fica ao redor da porta e fizeram uma bagunça aqui dentro. Para atender os clientes bem, tinham dentro desse frigobar várias bebidas. Os bandidos beberam as cervejas, o refrigerante e como se não bastasse, ainda derramaram refrigerante no chão, no tapete. Está grudando tudo aqui no chão. E toda essa bagunça aqui na mesa é exatamente como eles deixaram. Porqueira total. Levaram uma televisão 29 polegadas, equipamentos de som e o pior para o cantor e mais valioso, um violão profissional que custa mais de 4 mil reais. Eu ganhei esse violão do meu pai e da minha mãe. Eu perdi minha mãe recentemente, faz 4 meses que eu perdi minha mãe. Então, eles levaram o violão e também levaram um presente que eu ganhei da minha mãe, que é uma corujinha, que ela tinha, que ela sempre gostou muito de coruja, que ficava na minha mesa de enfeite. E eles levaram por pura maldade o violão, obviamente, para fazer dinheiro, que é um violão muito caro. A galeria funciona na Avenida T9 e nunca tinha sido invadida. Os empresários se reuniram para reforçar a segurança do lugar. Agora, eles esperam que os ladrões sejam reconhecidos e presos e que a justiça seja feita. No mínimo, a prisão deles, mas infelizmente, como eu estava falando ontem com o policial, o policial hoje ele prende e dois, três dias depois eles estão soltos, fazendo a mesma coisa, o mesmo problema. Eu espero que esse caso seja solucionado. Acho, pelo menos, sinceramente, televisão, caixa de som, tablet, isso aí dá para eu conquistar. Mas pelo menos meu violão, porque sem ele eu não consigo comprar as outras coisas, né?